Essa luta é minha! Olha a nossa comp! Meu Deus! Optor Divino? Bom, se esse item existisse ainda, daria pra fazer? Cara, isso é muito bizarro! Olha essa porra, cara! Não existe mais optor divino! Há muito tempo, cara! Moleque, a gente tem um Ezenami? Timo Django? Meu Deus! Seja o que Deus quiser, cara! Dois Django alto fio? Hum... Mas o nosso é um time, vamos ver! Até onde vai ser? Beberam vodka? Não, tá doido? Moleque, pior é que, mano, em São Paulo eu bebi muito, mano! Peraí mesmo! Eu tô me sentindo enjoado só de pensar em bebida alcoólica, mané! Eu não quero beber por um bom tempo! Cara, vou chai-fi nessa match! Vanduinho aqui é muito bom, mano! Para! Ele não pode vir pra cima de mim! Eu tenho um time com um Blythe do meu lado! Subtâneo automático como tira essa porra! Segredo, bicho! Feijoada! Centauro Monobola mandou três reais! Vale, feijoada! Dog, já te falaram que com esse corte de cabelo tu tá parecendo Xanti? Tirando o fato que ele é um macho sigma homossexual e você é um falso creme sexual e puta está igualzinho! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Cara, então eu acho que eu consigo jogar o in-house da Europa sim, mano! Eu tenho que pegar só Challenger lá e dar um jeito, tá ligado? Mano, esse jogo aqui eu tenho que fazer bota de MR, mano! O que bota de MR é esse jogo? Paila, Zakali, Sona! E tipo, o único champion que dá auto-ataque lá é o Trinder, tá ligado? Eu já tenho rando in pra ele, assim... O cartão está bom pra jogar? Tá! Eu não vou atingir! O Martinho já fica bom de cartante? Mano, eu acho que o principal é você saber resetar o auto-ataque com o Crio, tá ligado? Mas cara, essa mecânica vai mudar, então nem sei se vale a pena a gente preocupar muito com isso agora ainda Esse item aqui com um beijinho que eu disse que é muito forte, mano. Cara, esse item aqui, mano, acho que ele é muito roubado. Na real, eu escapei, cara. Eles estão full AP, praticamente. Tinha que ter feito MR, mano. Dica rápida e eficiente no top. Nossa, dog. Muito genérico isso. Uma dica rápida e eficiente, na real. Então, não tenha medo de jogar em 1, mano. Você gostou? Boa dica, né? E aí? Ah. 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 O Arthur Lance é bom? Ele é bom, mano. Ele é muito bom para um player que nunca teve experiência competitiva. Isso é bem doido, na real. Players assim deverão ser mais valorizados. Cara, era para colocar Quirid aqui, por ali. Jogar de dia e encontrar castante é impossível, mano. Quando a gente metia o JP e o castante também. Gente, eu voltando ao Prime Mode. Vou tentar focar o máximo possível, voltar a fazer live 10 horas por dia, tá ligado? Vou tentar focar na gameplay mesmo. Jogar sério. Parar de pris de curinha, de doença, de gripe. Já deu de ficar doente, mano. Cara, olha só. Eu não sei se consigo pegar top 1, mas por um motivo muito específico. A fila da main está demorando muito, mano. Eu fico com 10, 20 mil naquilo, tá ligado? Eu não vou garantir o top 1 no Brasil. Porque eu ter ficado doente me fodeu muito, mano. Eu não consegui jogar focado, nem nada, tá ligado? Eu estava bem animado jogando, na real. Agora eu estou voltando a ficar animado. Estou voltando a me sentir bem. Estou com medo melhor, tá ligado? Eu estava muito mal, velho. Foco errado. Estou aceitado, de Deus. Valeu a gente dele pelo seu Prime, irmão. Tamo junto. Se Deus quiser, a Yubi se melhora do nada, mano. Hehehe, não seria uma arma que seja o que é. Agora, com a minha técnica de destruir a bomba em arte. 3 2 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 9 11 11 12 15 15 15 16 12 16 18 15 15 16 18 18 Ai, não acredito, cara Pensei demais, velho, meu Deus Era só o taco Inclusive, em uma situação como essa que eu tô Comprar rua não é uma ideia, velho Porque ali andrei inútil, vou fazer o que, né? Tipo, nem tem como eu dar dano, não Mas agora eu já vi o dia, o livrinho, mano, vou atrasar muito a rua Porque o pau é... Mano, o pau aqui contra a champion tem mais range que tu, não muda nada, tá ligado? O meu é, eu acho que mais tem range da Aurora Se eu acertar um ézinho tá bom já Você tem mais que de wave também Pode, tipo, dar um ézão na wave, é isso? Muito legal Daí que eu tiver a oportunidade de conseguir puxar wave com dano no meu é Eu faço isso E eu consigo pressão na lane, tá ligado? Que coisa é linda Boa, caralho Cara, eu vou ter que poder ir andando mesmo, na real Boa, cara, na verdade, calma aí, eu só Eu posso ruxar essa porra aqui, cara O contra-mago, top, é de boa É como se eu estiver com no mid, tá ligado? Essa bota de merge é o suficiente pra mim, cara Tá boa Por que eu não tanquei pro vivo? O quê? Cara, eu não tanquei porque... Acho que conto isso vivo, na real, naquela fight Ah, uma parada que eu pensei que é, burro Muito esquisito, na real Como eu fiquei bem doente Parece que o meu cérebro ficou idiota, tá ligado? Eu tô cometendo uns erros que, tipo, nunca me imaginaria cometendo, mano Tá ligado? Tipo, essa última aqui, isso aqui foi muito ridículo, na real Se eu tivesse normal, eu nunca teria feito um bagulho desse, tá ligado? Isso me deixa muito noiado, mano Ficar doente é muito ruim Nossa, impressiona muito Cara, pior que realmente, né? Acho que eu impressiono demais, mas acho que isso faz... O tempo tá melhorando, tá ligado? É uma parada de dois gumes, mano Irelia top? Mano, é bom só pra quem é muito bom com ela, velho Irelia top difícil, velho Top correto Com sempre esse top de elo fácil que o Darius, mano Darius derrubado pra caralho pra top de elo, mano Cara, o Irelia King é realmente insano Eu joguei com ele na Coreia, ele é realmente um bom, mano Joguei com ele na Coreia, ele é realmente um bom, mano Joguei com o que ele morre, acho assim Cara, então eu caí com o Pizang no time 3 vezes E eu não caí nem uma vez contra E eu não caí nem uma vez contra O que é que ele morre? É rápido? Não sou eu! Eu não tenho nenhum! Eu não tenho nenhum espírito na minha próxima vida. Eu fiz bootcamp na Europa já. Eu peguei top 10 lá. Cara, o Bizzu Kill é bom, mano. Mas quando eu joguei contra ele, tipo... Mano, tipo, ele jogou de boa, assim. Não amassei ele em nada e foi, tipo, jogado, tá ligado? O balance espiritual aqui é... O meu mundo converte! Mano, o 7 naquela época era muito forte, mano. Tava meta. Quebra passos, né? Muito pico. Mas agora tá podre. Não vá embora! Abre a sua mente! Isso é fácil! Vê? Vá! 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 Um ótimo remédio de hoje no mundo. Digi. É um dos melhores jogos do mundo. O cara é tipo um solo que o King, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí